A Nippon Itiba Export é mais um dos nossos patrocinadores e cara, a Nippon Itiba Export Ela trabalha com produtos diretamente das terras nippônicas, você tem aí Gamecube, Playstation 3, Playstation 1 Cara, o que o Felipe encontrar no Japão, o cara manda pra cá, produtos com altíssima qualidade O produto tá na caixa, no plástico, coisa nova, linda, maravilhosa Cara, se liga no controlezinho que o cara me mandou Olha isso, mano, controle aí da comemorativa aí do Biohazard, né, o Resident Evil Puta, cara, nem sei o que esse controle faz, cara Muito louco, ó, totalmente modificado pra você poder jogar aqueles Resident Evil aí de Playstation 1 Cara, produto de altíssima qualidade O tempo pra chegar o produto é o tempo de exportação O cara falou, ó, três meses tá aí, mas cara, em dois meses o negócio chegou Ó, tem jogo, tem console, tem controle Se você curte coisa original, de altíssima qualidade, produto, às vezes não saiu da caixa O maluco às vezes usou uma vez só, tá certo? É com a Nippon Itiba Export Lí na descrição, vai lá, fala com o Felipe, garanta aí já a sua raridade, a sua pérola pra sua coleção Aquela coisa que faltava, beleza? É nóis Morte aos inimigos dos demônios Ah Peraí Turbilhão de fogo E a gente compra ela com, completa com gelo Já era Aí você ia perguntar, por que você não fez isso com o Speck? Eu não fiz isso com o Speck porque o Speck não toma dano físico, só mágico Então meio que não adianta A defesa de ataque dele é muito grande Obteve Ether A gente conseguiu uma técnica entre a Marla e a Luca que é anti-bomba, né? Matou, boa Eu acho que eu vou jogar no D-Pad porque também é impossível jogar no analógico Ó, polvinha de fogo, mano Boa A maior parte dos inimigos aqui só vai tomar dano de magia, né? Boa Maravilha Vamos que vamos, seguindo em frente Aqui vai ser uma série de lutas, tá ligado? Deixa eu ver como que bate no ataque É, não dá, né? Vamos ver Olha, deu um crítico Tirou 10 Cada vez que eu tiro um 10 Eu sou do Um Santo Pai Entendeu o que eu falei? Não adianta Tem que ser na base da magia mesmo Boa E por isso é importante também você ter abrigo Porque a gente vai encontrar aqui os save points Mas ele subiu de nível E aí a gente vai poder Utilizar o abrigo e recuperar o nosso time Super Ether Mais uma Treta É treta Aqui tem, mano É, tipo, selecionar magia e... Pau no gato Mas a aura real ainda vai ajudar bastante O giro áurico Vou usar ele agora E a gente tá até com um PV até alto agora Nessa altura do campeonato do jogo Beleza Então aqui tem uns baús Que a gente vai precisar pegar Olha lá, ó As bolinhas Legal que tem todo um trabalho, né? Vamos ver se aqui eu consigo usar Antibomba, lá Antipode No original, se eu não me engano Fui parar pra coçar a barba Bomba oposta É bonito, mano Técnica dupla e tripla é muito legal E esse jogo Abusa e abusa dessas técnicas Toma Toma Maravilha Mais uma Batalha ganha Ah, morcego Odeio morcego Esses morcegos são mesmo da catedral? Será? Vamos ver Não Eles parecem, mas não são Opa Bora usar a bomba oposta Eu adoro tipo quando a Marley solta gelo E fica esse movimento Os paninhos da roupa dela, tá ligado? Acho muito legal Aqui é só magia mesmo Que é pra você aprender a usar, mano Já era E como eu disse Aqui a gente tá com Um número de PM alto Pontos mágicos bem alto E a magia não é tão cara Beleza Bomba oposta Olha lá O cabelinho dela fica tipo Uuuuh Já era Do Crono também Quando ele O Bodão no caso, né Quando ele levanta assim Parece que tipo É tipo aqueles efeitos de Dragon Ball Tá ligado? Energia meio que levanta a roupa dele ali É muito bonito Esse jogo é muito bem feito Já era E o bom também Que a gente tá subindo de nível Olha lá Marca aí mais uma Mais um baúzinho selado Aqui a gente consegue Andar pela água Não é como se fosse Exatamente fundo Tá ligado? Ah, tinha um baú Que a gente esqueceu ali Será que se eu voltar Eu preciso fazer Todas aquelas lutas? Será? Deixa eu ver De repente é um item bom, né? Não Não preciso Ótimo E o bom de Chrono Trigger É isso, né? Como as batalhas Elas são meio que Escriptadas Dá pra você Esquivar delas Muito facilmente Eu não preciso ter Medo de Tipo Explorar um lugar como esse É bem tranquilo Aqui? Eu não sei se eu entrei aqui Não Mas tem mais um baúzinho ali Ó, tá vendo? Pode é que eles param Muito longe um do outro Vai, vai Desce Bom, vocês dois já eram Você vai morrer de Thunder E assim Essa é a primeira Técnica dupla Assim Com magia A gente já tinha visto também Aura Weiru Que é Roda áurica Roda Giro áurico E Giro de fogo E giro de plasma Também Do Chrono com robô Também Acho que era Giro sônico Uma coisa assim Mas As técnicas Do Tec Vão ser cada vez Mais absurdas Por enquanto Elas é tipo Ah Um usa o poder O uso O outro Usa um poder Junto Conjunto Tem umas coisas Que dá pra frente Que a coisa vai ficar Louca Mesmo Usou no Chrono No bodão Mesmo O bodão Vai ficar dormindo Olha lá Tipo O cabelo dela Levanta E O cabelinho dela A roupa dela Vai Faz mó efeito De vento Assim Um dos times Mais Fortes Em magia É Marley Luca E Magos Cachecol mágico Vamos lá Equipamentos Se eu não me engano Cachecol mágico Vai aumentar Magia A Luca Tem muito Tem sobra E cinto E cinto veloz A gente vai trocar Por Deixa eu ver Quanto que ela tem? Dez Deixa assim mesmo Velocidade aqui Vai ser mais bem vindo Por incrível que pareça Porque a Luca Ela é um personagem É uma personagem Cientista Geralmente cientistas O pessoal que faz Máquina É uma galera Mais cética Não acredita muito Em misticismo Magia E Assim Contrariando qualquer expectativa A Luca É a que tem Magia mais alta A taxa de magia mais alta Do grupo Talvez porque Entra naquilo que o Speck Falou Vem do coração Ó Estalinho Inventário Cadê? Abrigo Pronto Todo mundo recuperado Só salvar E a gente vai Pro chefe Vocês acharam que Eu ia chegar aqui Ia ser um vídeo Sem ter um chefe Claro que não Morte aos inimigos Dos demônios Fascista Vamos matar ele Beleza Aqui É utilizar Todas as técnicas Que você tem Mas cuidado Porque Tem um macetezinho Nessa luta Que eu vou ter que lembrar Agora Eu usei fogo Água Gelo e relâmpago Ele vai me responder Com água Duas vezes aliás A Luca ainda está bem Bomba oposta Ciclone de Nereide Nossa Machucou Machucou bem Bom O Crono vai ficar Responsável Por utilizar Os itens Já que o nosso Carro-chefe Está com as nossas Duas leites Ah Ele está defendendo Eu acho Eu acho que eu não Eu acho que eu não Devia ter usado Agora Vamos ver Água 2 Water 2 É isso mesmo Enquanto ele está com a mão Assim não pode usar Então Tira o áudico Para dar uma equilibrada Aí nas coisas Beleza Agora guarda Posição de contra-ataque Ele sai da posição de contra-ataque Agora sim Bomba oposta E relâmpago Boa Ciclone de Nereida Na Luca dói Mano A Luca tem HP baixo Acho que ainda dá Para arriscar Não usar itens 300 Toma mais Esse raio Mais 124 Iáááí Tá Ah Ele ainda fala Vé Experimente me atacar Posição de contra-ataque Eu gosto muito das batalhas desse jogo. Eu queria muito poder fazer coisas assim. Só esperar. Pronto. Baixou a guarda. Agora sim. E aí faz você não ficar só macetando o botão, né? Ganhei. Já era. Fácil. Doce, doce como mel. Se o Lord Magos tivesse destruído a raça humana 400 anos atrás, quando ele libertou Lavos, o mundo agora pertenceria a nós, demônios. E agora o time vai se tocar da informação. Então, Magos criou Lavos na Idade Média. E no futuro, Lavos destrói o planeta. É, a matemática fecha, louca. Se formos na Idade Média e pararmos, Magos, podemos mudar a história? Com certeza. Podemos. Se usarmos o Portal da Feira, hum... Vamos lá. Então, esse é o plano agora deles. Eles vão voltar pro presente. Já estão no presente. A gente vai voltar pra Idade Média através do Portal da Feira que eles já sabem que leva eles para a Idade Média. Antes da gente encerrar esse vídeo, vamos dar uma passadinha na casa da Luca que a gente tá do lado. aqui acho que não tem nada. É tipo a cozinha. A casa da Luca é a maior de todas. E essa é a mãe da Luca. A mãe da Luca tem um pequeno problema que ela é paraplégica. Eu comprei esta maçã pra você com o dinheiro que ganhamos hoje. Ah, você é tão zeloso. Ó, eu não consigo falar com o Taba. Eu consigo falar com a mãe da... da Luca. Luca e Taba estão sempre fora de casa mexendo nas invenções mais recentes. E é só isso que ela fala. Ela é paraplégica, então ela não sai dessa cadeira por conta de um acidente que aconteceu. Foi um acidente! Espor um acidente! Anos atrás quando a Luca era pequena. E foi mais ou menos por isso que a Luca tipo, se interessou por ciência. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Ah, na hora certa! Obteve colete de Tabaan! Outra grande invenção. Acabei de concluir. A última palavra em defesa para minha linda filha. Então? Se é pra Luca, vamos pôr na Luca. Colete de Titânio, colete de Tabaan. E melhora... É... Vai dar mais defesa e mais dois de velocidade. Ótimo! Maravilhoso! Ei, Luca! Eu estive trabalhando num equipamento de defesa para minha filha favorita. legal. Legal! Muito legal da parte do Tabaan. Pai zeloso... Um pai exemplar. Tá certo? Vou deixar aqui. Quero deixar registrado. Tabaan cuida da filha fazendo equipamentos de defesa pra ela. E ainda é um marido zeloso e carinhoso com a sua esposa. Lara! Palmas pro Tabaan! Palmas pro Tabaan! Tabaan é um exemplo de homem. Pai de família. Vamos dar uma passadinha rápida aqui na casa do Bodão pra falar com a minha mamãe. Mamãe tá sentada. Bodão! Ah, moleque! Ah, Bodão! Você me deixou tão preocupada. Me disseram que você ia ser executado. Não preocupe sua mãe desse jeito. Não preocupe sua mãe desse jeito. Já falei. Tá bom, mãe. Desculpa aí. Saindo e voltando porque a gente teve aquele problema com a execução, né? Agora a Luca se apresenta. Oi! Luca! Faz tempo que você não aparece por aqui. É porque eu ando meio ocupada com as minhas pesquisas. Não se esforce demais, querida. não se esqueça de dizer aos seus pais que eu mandei lembranças, viu? Beijo pra Lara. E é isso aí. Toda vez que você vier aqui com um personagem diferente vai rolar um diálogo diferente. Vamos salvar. e é isso. Concluímos aí mais uma etapa de Chrono Trigger voltamos para o presente mas, né? Não vai adiantar muito porque agora a gente precisa picar a mula diretamente para o passado lá na era medieval onde o Frog mora. Conseguimos sair do futuro, né? e agora rumo ao passado atrás de Magos o Senhor dos Demônios. Então se você não é nosso inscrito meu querido por favor desce e se inscreve a maior parte da galera que assiste o canal não é inscrito estou fazendo alguma coisa de errado aqui se inscreve aí é de graça já aproveita aí e também badala o sininho para receber todas as notificações eu sempre costumo avisar agora daqui pra frente vai ter live já deve estar rolando algumas mas eu sempre aviso no Facebook no Instagram e nas redes sociais que estão lá embaixo então se você não receber por lá ativando o sininho o YouTube te lembra e já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho viu? Muito obrigado a todos meu nome é Bodão beijo grande para vocês e até a próxima Tchau